Senhoras e senhores, com a palavra o senhor ministro de Estado das Relações Exteriores. Bom dia a todos. Declaro aberta a cerimônia de formatura da turma embaixador José Jobim, 2020 e 2021, do Instituto Rio Branco, do Ministério das Relações Exteriores. Neste momento, serão apresentados os formandos da turma embaixador José Jobim, agraciados com os prêmios Lafayette de Carvalho e Silva e Rio Branco. O prêmio Lafayette de Carvalho e Silva é concedido aos dois primeiros colocados no concurso de admissão à carreira de diplomata. Pelo primeiro lugar no concurso de admissão à carreira de diplomata de 2020, recebe o prêmio Lafayette de Carvalho e Silva, medalha de prata, o secretário Joaquim Pedro Strunk da Silva Pinto. Apoio Lafayette de Carvalho e Silva, missão à carreira de diplomata de 2020, recebe o prêmio Lafayette de Carvalho e Silva, medalha de bronze, o secretário Tassiano Scheidt Zimmermann. O prêmio Rio Branco é concedido aos dois primeiros colocados no curso de formação do Instituto Rio Branco. Pelo primeiro lugar no curso de formação, recebe o prêmio Rio Branco, medalha de vermelho, o secretário Luiz Felipe Ionezawa Fernandes. Pelo segundo lugar no curso de formação, recebe o prêmio Rio Branco, medalha de prata, o secretário Tassiano Scheidt Zimmermann. Neste momento, serão apresentados os formandos da turma Embaixador José Jobim, do Instituto Rio Branco. Solicita-se que a sequência de chamadas se realize sem interrupções por aplausos. Joaquim Pedro Strunck da Silva Pinto. Tassiano Scheidt Zimmermann. Luiz Carlos Kep Nogueira. Luiz Felipe Ionezawa Fernandes. Bruna Veríssimo Lima Santos. Bárbara Policeno Pereira. Rodrigo Lara Pinto. Bruno Rolim. Gabriel Clemente de Oliveira Belato. Jonathan de Assis Paz Braga. Bruno Berrettini Camponês do Brasil. Rony Almeida Silva Filho. Ivan Abdala Safortes Claveri. Romain Leon Guiburowski Neto. Tayana Estoco do Amaral. Laurence Benaventana Póvoas. Arthur Lomonaco Beltrame. João Paulo Melo Nacarate. Carolina Moreira da Costa Oliveira. Paulo Henrique de Souza Cavalcante. Menciono, finalmente, os diplomatas estrangeiros que participaram das atividades acadêmicas com a turma Embaixador José Jobim, do Instituto Rio Branco. Adilson Manuel José, de Angola. Drakan Torekanov, do Cazaquistão. Fernando Mouron, da Argentina. Julia Romalda Pairo, do Timor-Leste. Juliana Grace Bendezu Kisp, do Peru. Ricardo Zarratea Herreiros, do Paraguai. E Vanessa Taqdira Abubacar Timóteo Mavimbe, de Moçambique. Neste momento, fará uso da palavra a secretária Bruna Veríssimo Lima Santos, oradora da turma Embaixador José Jobim. Aplausos. Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, Embaixador Carlos Alberto Franco França. Senhor Secretário-Geral das Relações Exteriores, Embaixador Fernando Simas Magalhães. Senhora Diretora-Geral do Instituto Rio Branco, Embaixadora Maria Estela Pompeu Brasil Frota. Senhora Embaixadora Maria Celina de Azevedo Rodrigues, nossa Paraninfa. Demais autoridades renominadas pelo cerimonial. Prezados convidados. Familiares e amigos que nos honram com suas presenças. Caros colegas. Senhoras e senhores. O que é ser um diplomata? Para alguns, é dispor das mais diversas habilidades negociadoras, de modo a lograr benefícios ao país. Para outros, é representar a pátria e lutar por ela de tal maneira que fiquem visíveis as qualidades de nosso povo e nossos valores como nação. Para outros tantos, trata-se de ter a capacidade de informar com exatidão os acontecimentos que presencia, seja no Brasil, seja no exterior, para melhor amparar as decisões de política externa do Estado. Ao longo dessa breve jornada, percebemos que todas essas colocações são pertinentes, mas insuficientes para descrever a essência dessa carreira. Como então encontrar uma personalidade com tamanho destaque e que traduzisse esse sentimento? Em 27 de fevereiro de 2020, a turma que escolheria o embaixador José Jobim como seu patrono tomava posse. Cheio de expectativas e com muita vontade de aprender, não imaginávamos as transformações pelas quais o mundo inteiro passaria, dali a apenas algumas semanas. A pandemia de Covid-19 foi um marco no cenário mundial, alterando o planejamento de um semestre, de um ano, de um curso inteiro. Definitivamente, as teorias que estudamos para o concurso de admissão não nos prepararam para esse preocupante cenário. No precoce exercício da diplomacia, nossa resposta já tinha de estar à altura de nosso cargo. E assim o fizemos. Participamos, juntamente de nossos colegas de carreira, do processo de repatriação de nacionais impedidos de voltar ao Brasil em decorrência das limitações à circulação de pessoas e do cancelamento de voos no início da pandemia. Além de nossas incertezas, tivemos de lidar com as angústias de milhares de brasileiros que não sabiam à época se ou como voltariam para suas casas. Passamos dias, noites e madrugadas trabalhando para que cada cidadão brasileiro pudesse retornar em segurança. Com muito orgulho, nos voluntariamos para integrar esse nobre esforço do Itamaraty. Em vez de apartar, o distanciamento social fez nascer um senso de companheirismo e de unidade na turma que, para muitos, parecia inatingível naquele momento. Fato é que, ao olhar o mundo à nossa volta, começamos a enxergar nos 20 colegas brasileiros e nos 7 colegas estrangeiros um porto seguro. Esse seleto grupo compreendia as ansiedades que iam surgindo com as indefinições de toda sorte. No meio de tantos desarranjos, aprendemos a contar uns com os outros nos melhores e nos piores momentos. Com essas e outras tantas bagagens de vida e a certeza de que nossa missão é muito maior que nós mesmos, trabalhamos com ainda mais afinco para concluir com êxito o Instituto Rio Branco e sermos lotados nas unidades do Ministério das Relações Exteriores. Da administração, às áreas geográficas, dos temas multilaterais, às assessorias, estamos à disposição do Estado brasileiro e de nossos como cidadãos para fazer o que for necessário ao aumento de nossa projeção internacional e à defesa de nossos valores. Essa etapa de nossas vidas, é claro, não foi concluída sem a ajuda de muitos. Embaixadora Maria Celina, que honra é ter a senhora como madrinha desta turma. A excelência de suas posturas e o trabalho incansável na defesa de cada diplomata brasileiro são um exemplo para todos. O intenso, ainda que breve convívio que tivemos, renovou nosso olhar sobre a diplomacia, num verdadeiro reencontro com as motivações que nos levaram a seguir esta prestigiosa carreira. Obrigada, portanto. Não poderíamos deixar de prestar homenagem especial aos nossos professores de espanhol, Pedro Delgado, Maria Mar e Dulce, em nome de quem agradecemos a todos os demais professores que nos acompanharam ao longo do curso de formação. Maria Mar, com suas aulas fantásticas, dignas de Gabriel Garcia Marques, que despertavam a criatividade e a destreza no idioma. A doce Dulce, que transmitiu seus ensinamentos de forma tão amável a ponto de cativar não apenas o intelecto, mas o coração de seus alunos, trazendo-nos confiança no uso da língua. Pedro Delgado, ou Dom Pedro, que tanto nos mostrou sobre o linguajar diplomático comum aos países hispânicos. Cada vez mais percebemos o quanto seus bordões sintetizam a sabedoria e o bem viver. Valeu a pena venir. Fernando, nosso funcionário homenageado, você também merece um agradecimento especial. A atenção dispendida durante as longas aulas do Zoom, a paciência com nossos inúmeros questionamentos e sua enorme disponibilidade demonstrada ao longo do curso, fazem de você um verdadeiro exemplo de funcionário do Itamaraty. Seu esforço jamais será esquecido por nenhum de nós. Nossos já mencionados colegas diplomatas intercambistas, que já se encontram em seus respectivos países, engrandeceram nossa experiência no Instituto Rio Branco. A vocês, jamais diremos adeus. Cada despedida será sempre uma até breve. Aqueles que celebraram e celebram nossas conquistas também merecem ser lembrados nesse momento. Nossos pais, familiares, companheiros, companheiras e amigos sabem que o tamanho de nossa gratidão não caberia nesse discurso. Vocês, que tanto choraram conosco nos momentos de tristeza, agora podem acompanhar aqui nessa sala, lá fora, ou mesmo na eternidade, com alegria, o encerramento bem-sucedido de mais uma etapa. Esperamos desempenhar nossas funções de modo a honrar a esperança que vocês depositam em nós. Finalmente, agradecemos a Deus, a quem tudo devemos. Senhoras e senhores, negociar, representar, informar. Todas essas são funções de um diplomata. Percebemos, no tempo que já passamos na Casa de Rio Branco, que o verdadeiro diplomata é, além de tudo isso, um artista, ou melhor, um equilibrista, que consegue guardar a esperança em contextos absolutamente desfavoráveis, continua avançando com coerência, ainda que o futuro guarde mais incertezas. É fiel às suas convicções, mesmo sabendo dos sacrifícios envolvidos nessa escolha. E é nesse equilíbrio, é nessa esperança equilibrista, que a história do embaixador José Jobim encontra a nossa. Abre o negociador participou ativamente de um dos maiores empreendimentos da história diplomática do Brasil, a construção da usina hidrelétrica de Itaipu, que tanto nos orgulha. A Bacia do Prata, palco de tantas disputas lindeiras, fronteira inescapável e, por isso mesmo, fundamental, conheceu nova etapa de sua trajetória, uma etapa pautada pela cooperação e pela amizade, graças também aos esforços de nosso patrono. A diplomacia das águas que abriu caminhos para relações cada vez mais amistosas com nossos vizinhos e que é, até hoje, referência para o mundo, tem as digitais de José Jobim. Não por acaso, o embaixador também representou os valores brasileiros e produziu subsídios valiosos para a consecução de nossa política externa. Serviu no Japão, em nossa delegação perante as Nações Unidas, na Argentina, no Uruguai. chefiou as embaixadas do Brasil no Paraguai, no Equador, na Colômbia, Argélia, Vaticano, Marrocos. Foi chefe de inúmeras missões brasileiras em organizações internacionais. O currículo é extenso, mas essas menções já deixam claro o tamanho da experiência desta grande figura de nossa diplomacia na defesa dos interesses brasileiros. Abreviada a vida do embaixador José Jobim, infelizmente não permitiu que ele acompanhasse os acontecimentos do Brasil e do mundo em nossos dias. Seu legado, no entanto, é e será lembrado sempre por gerações. Como diplomatas, não desejamos as glórias, mas a certeza de cumprir a missão que nos foi confiada até o fim de nossos dias. Não aspiramos opulência, mas a grandeza de nossa pátria. Não agimos por princípios próprios, mas somos fiéis cumpridores das palavras inscritas na Constituição Federal. Caros colegas, a formatura é apenas o início dessa longa caminhada como diplomatas. Que assim como o embaixador José Jobim e tantos outros que passaram pelos corredores do Itamaraty, nossa turma seja lembrada pela excelência do serviço prestado. Que os valores da República Federativa do Brasil, o desejo de servir a pátria, o cuidado com os cidadãos brasileiros, a coerência e, por que não, o equilíbrio, jamais se apartem de nós. Muito obrigada. Neste instante, para uso da palavra a excelentíssima senhora embaixadora, Maria Celina de Azevedo Rodrigues, para a ninfa da turma, embaixador José Jobim. Senhor ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Carlos Alberto Franco França, senhor secretário-geral das Relações Exteriores, embaixador Fernando Simas Magalhães, senhora diretora-geral do Instituto Rio Branco, embaixadora Maria Estela Pompeu Brasil Frota, senhores homenageados, demais autoridades já nominadas pelo cerimonial, prezados convidados, familiares e amigos e, sobretudo, senhores formandos queridos. Gostaria de dividir com todos os presentes, neste ato, que considero um verdadeiro rito de passagem, a imensa emoção que senti ao receber, por zap, evidentemente, o convite para ser para a ninfa desta turma, a turma embaixador José Jobim. Emoção que, confesso, levou-me às lágrimas, enquanto se atropelavam na minha memória lembranças do meu pai, Jaime Azevedo Rodrigues, minha inspiração antes e todo ao longo da minha carreira, pela coerência de suas posições, pela defesa de seus ideais e princípios éticos. Meu falecido marido, Henri, também participou desse atropelo emocional, o que não deveria me surpreender, depois de 33 anos de vida em comum, durante a qual ele vestiu a camisa do time até eu me aposentar. Voltou-me também à memória a minha própria formatura, em 1970, a primeira realizada em Brasília, no Itamaraty, e sobre a qual escrevi um artigo no ano passado. Confesso que, embora a formatura seja das senhoras e dos senhores, recém-ingressos no Itamaraty, a emoção que me traz aqui hoje é exatamente a mesma que experimentei naquela ocasião há pouco mais de 50 anos. Finalmente, e não menos relevante, ocupou um espaço importante nesse turbilhão de emoções a nossa ADB, hoje também sindical, cuja presidência ocupo pela segunda vez. Quando há quase três anos me candidatei à presidência da ADB, confesso que não via muito como poderia contribuir para a associação. Hoje, apesar de acreditar que me entregaram um falso job description, esse convite que vocês me fizeram, queridos formando, tenho a plena convicção que minha reencarnação como presidente está plenamente justificada. Graças aos associados, à diretoria, ela me permitiu uma renovação pessoal no contato com vocês, os mais jovens, aos quais espero transmitir e até contagiar com meu entusiasmo e paixão pela diplomacia. Desejo sinceramente que faça o seu o lema que me inspira e que adotamos para a ADB há três anos atrás, o orgulho de ser diplomata. A experiência adquirida ao longo dos anos me traz também, aqui nessa ocasião, um dever, o de alertá-los, novos integrantes dessa linda carreira, que o pleno exercício de suas funções, listados no artigo 4º da Constituição, vai exigir de cada uma e de cada um dedicação absolutamente integral e, por que não dizer, de uma forma mais explícita, um verdadeiro sacerdócio. vocês descobrirão que, onde quer que estejam e qualquer que seja o cargo que ocupam, serão sempre diplomatas. Ao atuarem no Itamaraty, em Brasília, ou em qualquer de nossas embaixadas, representações internacionais ou consulados, as senhoras e os senhores entenderão e se lembrarão, provavelmente, minhas palavras. diplomata é diplomata 24 horas por dia. Não há mais feriados, nem fins de semana, sobretudo nos dias atuais em que a tecnologia nos deixa ao alcance não só dos chefes, mas também do público e das notícias boas ou ruins. A preocupação em servir nossos conterrâneos, muitas vezes agravada pela diversidade como a atual pandemia, a atuação para a melhoria da imagem projetamos no mundo, a preocupação com a justiça social, os direitos humanos, a promoção comercial, cultural e a agenda global ambiental, constituem apenas uma parcela ínfima da pauta que comporá o dia a dia do seu trabalho como diplomata. Do mesmo modo, suas atitudes e gostos pessoais, sua própria consciência ecológica, a educação dos seus filhos, seus interesses culturais se refletirão na projeção do que é o Brasil. A família e os amigos farão parte dessa jornada e é indispensável para seu equilíbrio que assim seja. São eles que lhe darão o seu norte nos tempos mais difíceis, porque, sim, os haverá, sobretudo quando bater a saudade e a solidão, porque a solidão também faz parte desse nosso ofício, embora ele tenha como um dos seus instrumentos a comunicação e um dos seus objetivos a construção de pontes. Mas serão também a família e os amigos que dividirão com vocês as enormes e frequentes alegrias e suas realizações. Pertenço a uma geração de diplomatas mulheres que tinham imensos desafios para conciliar sua vida profissional com a pessoal. Acreditem que meu próprio pai passou um fim de semana falando sobre o machismo na carreira. A definição é dele. Então, para ver se eu me mantinha fiel à minha vontade de prestar o concurso. Como vei, nem assim desisti. Esses desafios sei que persistem, mas vejo com alegria o ingresso e ascensão de mais mulheres na diplomacia. Sem dúvida, ainda estamos longe do ideal. Desejo, no entanto, acolhê-las e encorajá-las. A boa luta vale a pena. A minha valeu muito. Espero que o ministro França continue com o mesmo olhar cuidadoso e atento para a pauta da diversidade e para a valorização das mulheres na carreira, conforme destacou no dia de sua posse perante os chefes da casa. Finalmente, me reservo o direito de fazer um pedido. Continuem a honrar esta instituição de uma forma inovadora, talvez até inédita, mas sempre em qualquer circunstância pautados pelo princípio básico que nos rege, a defesa do Brasil e dos brasileiros. continuem a honrar a casa, como ela ficou conhecida entre os seus membros, por representar uma extensão de suas próprias casas, particularmente quando estiverem no exterior, e ela for o vínculo que os une inexoravelmente ao Brasil. Ao longo de suas vidas, estarão permanentemente levados a fazer escolhas, tanto pessoais quanto profissionais. Espero que, em ambos os casos, hajam com sabedoria e equilíbrio. Sobretudo, espero que, como patronos que escolheram, o embaixador José Jobim, se mantenham sempre fiéis aos seus princípios e valores, mesmo que o preço a pagar seja muito elevado. Quaisquer que sejam essas escolhas, lembrem-se que elas inevitavelmente afetarão não só vocês, como indivíduos, mas também em seu núcleo familiar, seus amigos, sua instituição, a casa. Espero que saibam agir com sabedoria e equilíbrio. Para encerrar, não posso deixar de citar o trecho de um poema de autoria de John Doane, no qual Hemingway se baseou para o título do seu livro Por Quem os Sinos Dobram. Encontro, nesse trecho do Doane, a inspiração para me definir como ser e, muito particularmente, para me definir como diplomata. Nenhum homem é uma ilha completa em si mesmo. Cada ser humano é parte de um continente, uma parte de um todo. A morte de cada homem diminui-me, porque eu faço parte da humanidade. Por isso, nunca mando perguntar por quem os sinos dobram, pois eles dobram por mim. Parabéns. Vocês, agora, oficialmente, integram esse grupo responsável por representar e defender um Brasil vibrante e inserido num universo interdependente, como, aliás, ficou patente nessa pandemia. Sintam-se todos e cada um individualmente abraçados e sejam muito felizes. Aplausos. Para uso da palavra, agora, o excelentíssimo senhor embaixador Carlos Alberto Franco França, ministro de Estado das Relações Exteriores. Antes de ler a nominata, eu gostaria de agradecer a banda dos Fuzileiros Navais, que, hoje, nos abrilhantou aqui com sua música na execução do Hino Nacional Brasileiro. Os Fuzileiros Navais, a Brigada Real de Marinha, que fez a escolta de Dom João VI até o Brasil. Embaixador Fernando Simas Magalhães, é um privilégio para essa administração ter vossa excelência como secretário-geral das Relações Exteriores. Muito obrigado. Embaixadora Maria Estela Pompeu Brasil Frota, diretora-geral do Estudo Rio Branco, que lá realiza trabalho digno de nota em todos os sentidos. Embaixadora Maria Celina de Azevedo Rodrigues, para a ninfa da turma, embaixador José Jobim, e nossa presidente, presidente da ADB Sindical. Senhores e senhoras embaixadores aqui presentes, caros formandos, senhoras e senhores. É com grande alegria que me junto à direção do Instituto Rio Branco para a formatura da turma embaixador José Jobim. Mas, antes de continuar a ler o discurso, eu acho que é mais até do que com grande alegria. É inevitável que, nesse momento, eu olhando aqui nessa cerimônia me lembre também do dia que eu estive sentado aí, como formando do Estudo Rio Branco. Parece que foi ontem, mas não foi. Foi em 1993. E o que é que eu não daria para estar sentado no lugar de vocês novamente? Queria dizer que o discurso da Bruna me emocionou. Eu vi que um dos nossos colegas não conseguiu segurar as lágrimas. E confesso que, quando você falou do sacrifício da família e de tudo que a gente empenha, e posso dizer a vocês, vocês empenharão ao longo de suas vidas para ficar nessa carreira, para ter sucesso nessa carreira. Enfim, nos custa muito, e eu confesso que fiquei muito emocionado também com suas palavras. Também fiquei emocionado quando a embaixadora Maria Celina ainda nos lembra do significado da palavra casa. Não é apenas a casa do Rio Branco, isso já significa muito, muito da nossa responsabilidade, do legado que nós, uma vez que ingressamos aqui, precisamos honrar, mas também do fato de que, ao longo da carreira, como disse a embaixadora Maria Celina, isso é uma grande verdade. A casa vai ser o vínculo que nos une, porque as nossas raízes, durante o tempo, 20, 30, 40 anos de ficarmos na carreira, eles, de alguma maneira, nossas raízes vão ficando mais tênues, perdemos contato com o Brasil, a família, nossa relação já não é a mesma, com os amigos tampouco, vão ficando mais raros, porque nós não temos muito contato, e a casa, então, passa a ser um elo que nos une, nos realmente, enfim, nos irmana, e isso a embaixadora Celina captou muito bem nas suas palavras. É inevitável, por fim, que eu me lembre também da paraninfa da minha turma, a turma Ulisses Guimarães, que teve por paraninfa a embaixadora Tereza Quintela, que havia sido diretora-geral do Instituto Rio Branco, acho que naquela época não chamava diretora-geral, era só diretora do Rio Branco, mas que muito nos iluminou também com o seu exemplo. E, ainda que a formatura tenha acontecido no auditório aqui do Palácio, e nós não fizemos, enfim, por conta da pandemia, por razão da pandemia, porque aqui realmente é mais ventilado, e é lindo, não é? Esse lugar aqui é lindo. Eu me recordo que, aqui nesse terraço, a embaixadora Tereza Quintela, depois do almoço que nos foi oferecido, ela dizia para alguém da turma, e alguns colegas de turma aqui, o embaixador Pedro Voni, o embaixador Sarkis Sarkis, o embaixador Pedro Miguel da Costa e Silva, também aqui presente, ela dizia, olha, tenha um sucesso, porque o sucesso de vocês é o meu sucesso também. Aquilo, essas palavras da embaixadora Tereza Quintela, serviram como um mantra, para muitos da minha turma e para mim, e isso sempre me animava nos momentos difíceis da carreira que os haverá, como bem alertou a embaixadora Maria Celina, e é uma verdade. Talvez a senhora deva dizer também, embaixadora, que os seus pupilos aqui, olha, o sucesso de vocês é o meu sucesso também, porque esse também nos anima. No meu caso, me animou. É inevitável, enfim, que, ocupando aqui essa tribuna, eu também me lembro do dia 6 de abril, que foi a primeira vez que aqui, nesta sala, eu usei a palavra com o Ministro do Estado das Relações Exteriores, para dar talvez a vocês uma boa notícia. Eu disse que eu gostaria aqui de ter um olhar especial para os postos C e D, e hoje o Boletim de Serviço publica a reativação das vindas periódicas, que nós conseguimos fazer, porque uma vez a pandemia permite talvez um pouco mais de mobilidade, de transporte aéreo, mas também porque, com o apoio da Junta de Execução Orçamentária, nós tivemos aqui a liberação de uma soma que, para o Tesouro, talvez não seja muito, mas, para nós, nosso orçamento é importante, de 20 milhões de reais. Tivemos nisso o decisivo apoio do Presidente da República, e isso nos permitirá, então, reativar esse usufruto desse direito que a legislação otorga aos diplomatas, aos servidores, a todos os servidores do Serviço Exterior Brasileiro que estão lá fora. Eu servi em Posto Dento e eu sei como isso pode ser muito importante. Muito bem. A formatura de uma nova turma de diplomatas é fato recorrente, mas nunca será fato trivial. É daqueles momentos que se repetem sem se desgastar. Não será jamais um ato meramente protocolar, não em uma instituição que, como o Itamaraty, tem na qualidade dos quadros que a entregam, desde sempre, o seu ativo maior. Não faço jogo de palavras se digo que, nesta ocasião, celebramos o novo e o antigo. O novo são vocês, nossos recém-ingressos colegas que nos trazem o reforço de suas visões, de suas aspirações, e eu estou seguro de sua vontade de trabalhar pelo Brasil. O antigo, que é antigo sem ser velho, é o apego à excelência da formação e dos métodos, é o apego ao estilo profissionalizado de fazer diplomacia que, em larga medida, herdamos do Barão do Rio Branco. Estilo que vem sendo atualizado e aprimorado ao longo das décadas, em processo que teve ponto alto na criação do Instituto Rio Branco. Mas, entre o novo e o antigo, celebramos também hoje vitórias pessoais. A celebração dessas vitórias, que são as de cada um de vocês, quero igualmente me associar. Muitos aqui passamos pelo Instituto Rio Branco. Sabemos, é verdade, que uns têm mais saudades dos bancos da academia diplomática do que dos outros. E é natural que assim seja. Mas, quero crer, nenhum de nós perde a memória daqueles que são tempos de descobertas únicas e de aprendizado intenso com professores e colegas de turma. Colegas que, para nossa maior riqueza, têm de realidades geográficas e sociais cada vez mais diversas. Do mesmo modo, nenhum de nós esquece o esforço que o Rio Branco exige a começar pelos exames de ingresso. São anos de estudos. Anos que cobram afinco e, não raro, sacrifícios. É empreitada da qual vocês, com seus familiares e amigos, têm justificado as razões para, agora, orgulhar-se. Entre essas razões, há uma em particular que eu gostaria de ressaltar. A turma que hoje acolhemos cumpriu todas as etapas de seu curso do Rio Branco em modo virtual. Pela circunstância da pandemia, nossos colegas formandos não chegaram a conviver no espaço físico das salas de aula. Tenho bem presente o quanto isso agregou ao desafio de vocês, e, claro, ao desafio de seus professores e dos funcionários do Instituto, os quais a turma homenageia e homenageamos todos nós, por intermédio dos professores espanhol Dulce Maria, Maria Del Mar e Pedro Delgado. Não sei se minha pronúncia está boa, os senhores dirão. E também do servidor Fernando Sérgio Rodrigues. Felizmente, o empenho redobrado de cada um, sob a competente direção-geral da embaixadora Maria Estela, com o Pio Brasil Frota, garantiu que pudéssemos chegar até aqui e com êxito. Sei que não foi fácil, mas sei também que nunca lhes faltou determinação para vencer os obstáculos que se sucediam. Deixo aqui o meu reconhecimento pelo espírito público de que deram prova. E lamento que, por conta da pandemia, eu não possa dar um abraço em cada um de vocês aqui, terminada essa cerimônia. No aspecto de socialização institucional tão central ao papel do Rio Branco, vocês continuarão a contar, nas unidades em que estejam lotados, com a atenção especial dos colegas mais antigos. Conversei a respeito com o secretário-geral, embaixador Fernando Simas Magalhães, que orientará, nesse sentido, as respectivas chefias. Como tenho dito desde que assumi o ministério, é essencial velarmos, sem descanso, por nossa coesão institucional. Nossa coesão institucional, aliás, é imperativo que a turma embaixadora José Jobim reverencia ou homenagear, como paraninfa, a embaixadora Maria Celina de Azevedo Rodrigues. A embaixadora Maria Celina consagrou quatro décadas de uma brilhante trajetória profissional ao Itamaraty. E, já aposentada, tem dado o melhor de sua inteligência e de sua capacidade de trabalho à associação dos diplomatas brasileiros. Quero dizer que, até antes de ocupar essa alta função, eu já era testemunha do trabalho realizado, excelente trabalho pela embaixadora Maria Celina, à frente da DB. Como o embaixador José Jobim, que dá nome à turma, é referência de diplomata e de dedicação ao Brasil. Senhoras e senhores, este é um lugar comum, mas há lugares comuns a que cabe voltar. A política externa é uma política pública. Como política pública, deve estar a serviço do interesse público, das demandas da coletividade, sob pena de desvirtuar-se, ainda mais em uma democracia. Hoje, se olhamos à volta, o que vemos no Brasil, na perspectiva do Ministério das Relações Exteriores, são três grandes urgências. A urgência do enfrentamento da crise sanitária, a urgência do crescimento e da geração de empregos, e a urgência climática. São urgências nas quais, como já afirmei, o presidente Jair Bolsonaro me instruiu a concentrar as energias do Itamaraty. Foi a partir daí que organizamos o nosso núcleo de prioridades. Temos impulsionado uma diplomacia da saúde que, no limite, se traduz em vacinas e outros insumos médicos para os brasileiros. Ao fazê-lo, não temos descurado dos aportes que, como chancelaria, podemos dar à capacidade do Brasil de produzir aqui os medicamentos de que precisamos. Compre dar combate à Covid-19, ao mesmo tempo em que nos equipamos para enfrentar futuras pandemias, o que pressupõe mais e melhor colaboração internacional. Vimos conferindo o ímpeto adicional a uma diplomacia econômica que está voltada para o desenvolvimento do país. É uma diplomacia que envolve, de negociações comerciais, multilaterais e bilaterais, a aproximação com a OCDE, e que passa por contatos regulares com parceiros-chave, como Argentina e outros vizinhos sul-americanos. Estados Unidos, União Europeia, China, Índia, ASEAN, nossos vizinhos do leste, do outro lado do Atlântico, na África, para mencionar alguns exemplos em uma lista que, claro, não é exaustiva. Revigoramos ainda uma diplomacia ambiental que contempla engajamento ativo nas deliberações multilaterais sobre meio ambiente e mudanças do clima. Nisso, atuamos com a autoridade de um país que tem uma das matrizes energéticas mais limpas do planeta. Atuamos com o respaldo de uma agricultura que, intensiva em tecnologia, é altamente sustentável. Atuamos, enfim, com as credenciais que nos dão uma das legislações ambientais mais rigorosas do mundo. O Brasil, que irá à COP26, na Escócia, é um país que está na coluna das soluções em matéria de energia limpa, de agricultura de baixo carbono, de preservação ambiental. E nossa ação diplomática vai além, como seria de esperar-se, de um país das dimensões do Brasil, de um país cujos valores e interesses têm frequentemente alcance global. Ao lado daquele núcleo de prioridades decorrente do momento em que vivem o país e o mundo, acrescentam-se a nosso exercício de planejamento e as nossas tarefas diárias, temas que incluem necessariamente a integração sul-americana, a agenda política internacional nas Nações Unidas e em outros fóruns multilaterais, a cooperação em formatos variados, em áreas que vão da ciência, tecnologia e inovação ao combate à ilícitos transnacionais. E, para dar mais um exemplo, a defesa vigilante de nossos nacionais no exterior por meio da nossa robusta rede consular, no que é uma das missões precípuas do Itamaraty e da maior importância, pois somos muitas vezes os únicos ali para ajudar os nossos cidadãos. Para tudo isso, é importante deixar claro que quem estabelece os fins tem que proporcionar os meios. Chamo atenção, particularmente, no atual debate sobre reforma administrativa, que estamos trabalhando com afinco, para segurar os instrumentos, inclusive orçamentários, destinados à efetiva consecução de nossas atividades diplomáticas, à apropriada assistência a brasileiros no exterior, ao correto gerenciamento de nossa rede de postos e adequadas condições de trabalho dos diplomatas e das demais carreiras do SEB. Até a propósito, eu gostaria de dizer e agradecer aqui a sensibilidade do Ministério da Economia ao apoio da Presidência da República na pessoa do presidente Jair Bolsonaro e do chefe da Casa Civil, o ministro Ciro Nogueira, porque ontem o presidente da República encaminhou ao Congresso Nacional o projeto da Lei Orçamentária Anual para 2022, que contempla gestões e pedidos do Itamaraty que foram atendidos, de um aumento de 20% na nossa dotação orçamentária em comparação com 21%. Serão mais 400 milhões de reais, que nos permitirá a abertura de novos postos no ano que vem, repartições consulares da Ásia até os Estados Unidos, e nos permitirá dar seguimento aqui, enfim, a prover os meios que nós precisamos para a consecução dos nossos objetivos de política externa. Isso também é muito importante, como acho que destaquei aqui. Em relação a esse último ponto, destaco, como já havia falado entre nossos diversos esforços, a retomada das vindas periódicas interrompidas desde o início da pandemia no ano passado, e gestões em nível legislativo e junto a órgãos de controle para que a aplicação do limite remuneratório constitucional leve em consideração as particularidades de nossas condições de vida e de salário no exterior. A dedicação de diplomatas aos temas de gestão é, portanto, essencial para a própria existência do Tamaraty, e tão importante quanto o empenho em assuntos de política externa. Haveria mais a dizer. Essa é uma relação apenas ilustrativa do universo de questões que nos ocupam. E vocês sabem disso, eu não tenho dúvida. Já conclui o Rio Branco, conhecedores da multiplicidade dos assuntos com que lida o diplomata brasileiro. Se menciono alguns desses assuntos, e se me estendo sobre as urgências com que nos defrontamos, é para enfatizar isto, é numa hora de muito trabalho que vocês se incorporam às fileiras do Itamaraty. Muito trabalho em distintas frentes, muito trabalho na Secretaria de Estado, para dentro da casa, nas atividades fim como nas atividades meio. E as atividades meio não são menos fundamentais. Muito trabalho também na Secretaria de Estado, só que para fora da casa. No diálogo com os demais órgãos de governo, com o Congresso Nacional, com o conjunto da sociedade. E muito trabalho nos postos no exterior, nas embaixadas, nas missões junto aos organismos internacionais, nos consulados e onde mais sejamos chamados a agir em favor do Brasil e dos brasileiros. Em todas essas frentes, o concurso de vocês será valioso para o continuado funcionamento da nossa máquina. Acreditem, o trabalho bem feito faz a diferença e nos fortalece como instituição. Caros formandos, a porta que leva do Instituto Rio Branco às demais unidades do Ministério os completa como funcionários de Estado. Ao atravessá-la, convido-os a sentir o peso da responsabilidade. Em pouco tempo, perceberão que esse não precisa ser um peso desagradável. É um peso que, se tudo der certo, os acompanhará carreira fora, que os manterá vinculados ao Brasil e ao sentido de dever que vem com a escolha profissional que fizeram, mas que nunca os impedirá de percorrer seus caminhos com a leveza que recomendo perseguirem sempre. Sejam bem-vindos. Não se deixem distrair. Estaremos juntos no caminho. Muito obrigado. Parabéns. Senhoras e senhores, Nesse momento, será projetado o vídeo com mensagem do excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro, presidente da República. Bom dia a todos. Tenho especial satisfação em dirigir essa mensagem aos diplomatas que hoje se formam no Instituto Rio Branco. Quero cumprimentar cada um e, do mesmo modo, aqueles que os acompanharam até aqui. Na estrada que percorreram para chegar ao Itamaraty, os formandos certamente tiveram o apoio de muitos entes queridos, pais, mães, irmãos, outros familiares e amigos. A todos presto minha homenagem. O Instituto Rio Branco é conhecido no Brasil e no exterior pela excelência dos quadros que produz. No concurso de ingresso e no curso que os formandos agora concluem, os padrões de exigência são os mais elevados, o que explica o histórico tão relevante de serviços prestados ao Brasil pelo nosso Ministério das Relações Exteriores. Isso, sem dúvida, aumenta o mérito dos jovens diplomatas e coloca igualmente diante de vocês um imenso desafio. Estar à altura dos que vieram antes e dos colegas que, ao longo de décadas, construíram a nossa tradição diplomática. Confio que a turma corresponderá às expectativas que nela depositamos. Contamos com nossos diplomatas cada vez mais para nos ajudar a fazer o Brasil ir sempre adiante. As tarefas que atribuir ao ministro Carlos França são complexas e, juntos, já temos avançado muito e seguiremos avançando. Vocês são uma adição importante ao time. Vamos, dia após dia, continuar trabalhando pelo país que tanto amamos. Parabéns a todos. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia. Obrigado. 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 Obrigado.